A CIDADE NO BRASIL 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 Mais da CIDADE NO BRASIL gamers da CIDADE NO BRASIL na casa o .. O .. nos se a Deus vai adorar por nós ali, pega na sua mão a sua fé, o seu dízimo a sua fidelidade por Deus, vou estar orando por você você que pode, feche seus olhos você que nos visita, quem tem vontade você é muito bem-vindo Deus, eu oro nessa noite, meu Deus por cada dizimista, ofendante cada um, meu Deus que vai sair do seu lugar e vir até o altar, trazer o seu dízimo a sua fé eu abençoo, meu Deus, dizimista os ofendantes esse irmão, essa irmã, tem mantido essa casa, meu Pai, que os oferta com o seu dízimo que o Senhor esteja abençoando meu Pai, que eles possam colher abundantemente as bênçãos do Senhor em nome de Jesus amém? sai do seu lugar com alegria traz contato com o Senhor as oferta, o seu dízimo com alegria, no nome de Jesus com alegria, no nome de Jesus amém? sai do seu amém? sai do seu . 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 Está com um biquinho? Está com um biquinho? Está com um biquinho? Oh meu Deus, você está malhando muito? Cadê as crianças? Ué? Cadê? As crianças caíram? O que foi? Você botou o Pedro? O que é o Pedro? Amém. Amém. Deus, no nome de Jesus, nós oramos nos nossos filhos. Nós abençoamos, Pai, de toda a sua vida. Seja nesse momento que o Senhor, meu Pai, está aqui, guarda eles de pouco mal, meu Pai, que eles possam crescer na sua presença. Abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. O Senhor pode ir lá para a escolinha. Pode ir lá para a escolinha. Deus abençoe. Hoje já tiraram a Samara, a Bata, os crianças, e o Tio Victor. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Abra comigo a sua vida, o Evangelho de João. João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5. Amém. 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 o versículo 1 adiante, vai dizer assim, depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta às ovelhas, um tanque que em Hebreus se chama Betesda, o qual tinha sido o Pedro, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mantos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de tempo em tempo e agitava a água, e o primeiro que ele descesse, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos que ia sair, achava o inferno. Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse, quer explicação? E o inferno respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me coloque na água quando ele agitava. Mas quando eu vou descer, entra outro antes de mim. Jesus lhe disse, levanta, toma a tua cama, anda. Logo, aquele homem que possam, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Só pega. Deus nosso, vamos ao Senhor, pela Sua Palavra. Não necessitem que já cresçam, apenas pedimos que o Senhor fale em nosso coração e nos revele a sua vontade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Melhor eu te amo. Amém. Melhor eu, glória a Deus. Mas graças a Deus, veja aqui, veja bem. Esse texto é um texto bastante conhecido, do tanto de riqueza. Ele vai tratar de uma ocasião que Jesus chega até em Jerusalém, em um tanque, aonde tinha, é narrado por Deus, muita gente enferma. E esse texto, provavelmente, em algum momento, você já ouviu alguém pregar sobre Ele, falar sobre Ele. Mas Deus sempre remorda uma palavra a cada dia na nossa vida. Então, Jesus chega até a cidade de Jerusalém e Ele vai chegar no meio de uma festa. Apesar de haver, na história do mundo de Israel, mais de uma dezena de festas, inclusive, instituída pelo próprio Deus. O próprio Deus instituiu várias festas para o povo. Então, nesse texto específico, não vai narrar qual festa que era. Vai dizer que apenas foi uma festa. Isso vai dizer que, então, que nesse contexto, a festa não era importante. Nesse contexto, o foco vai ser a ação de Jesus na vida daquele rapaz que está vivendo. E continua o texto dizendo que Jesus agora não chega junto à porta das ovelhas. Fala comigo, porta das ovelhas. Imagina que em Jerusalém tinha doze portas. Mas Jesus, ao entrar em Jerusalém, vai escolher a porta das ovelhas. E nada na Bíblia é por acaso. Nada acontece por acaso. Tinha doze portas e não foi aleatório a entrada de Jesus pela porta das ovelhas. Tudo tem um propósito. Primeiro, porque Ele sabia que naquela porta havia pessoas que necessitaram de Ele. A porta das ovelhas era onde as ovelhas e os pequenos animais eram levados para o sacrifício. Era através daquela porta que as pessoas que chegavam a Jerusalém, que indireçavam ao templo, para oferecer sacrifício, levavam os seus animais para o sacrifício. Então, Jesus aqui vai falar conosco que tudo começa pelo sacrifício. Tem que passar pela porta do sacrifício e pela porta das ovelhas. O negócio é que tem muita gente que quer chegar e passar pela porta dos sacerdotes. Tem muita gente que só quer fazer alguma coisa se o nome dele for exaltado, for engrandecido. Tem gente que só quer chegar no negócio do lugar de onde? Ele só empenha o nome dele se for para que o nome dele seja engrandecido. Mas agora está com Jesus passando pela porta das ovelhas. Nós temos que começar pela porta das ovelhas. Nós temos que aprender o nosso lugar. A porta do sacrifício, a porta da entrega, era naquele caminho que se levava um sacrifício ao perto, o melhor das pessoas, era pelaquela porta que se passava. Jesus vai dizer, tem que começar pelo sacrifício. E veja bem, na porta do sacrifício, nós vamos encontrar agora uma multidão de pessoas que precisam de um milagre. E a Bíblia vai citar aqui, especificamente, um homem paralítico. Mais de Deus, apesar de não dizer o nome dele, vai dizer que ele estava nessa situação há mais de 38 anos. 38 anos não era a idade dele. Estava dizendo que ele tinha 38 anos, porque ele estava enfermo, e estava ali naquela situação esperando o milagre. Então a Bíblia não vai ser clara dizer quantos anos ele tinha, mas vai dizer que o sofrimento dele era de muito tempo. E aquele homem continuava no mesmo lugar, esperando o milagre acontecer. O tempo era tanto, que a Bíblia diz assim, Jesus sabendo que aquele homem estava naquela situação há muito tempo. 38 anos era há muito tempo. É interessante que muitas vezes quando a gente começa a passar por um milagre na nossa vida, nos primeiros dias da nossa aprovação, a gente já quer ver a nossa fé, a nossa esperança, a gente ora, a gente busca a direção de Deus. Mas esse homem, imagina que ele ficou doente, ele foi levado a essa porta, a esse tanque, e esperava o milagre de Deus. E aí ele ficou lá uma semana, e não conseguiu o milagre. E passou mais uma semana, um mês, um ano, dois anos, três anos, e o homem continuava na mesma posição. Ele continuava no mesmo lugar, esperando o milagre acontecer. Ele continuava no mesmo lugar, buscando a resposta dele. Ouvi a pastor Isadora, ministrando dois anos, ouviu, e falou que se ouve, nós vemos um tempo, que a gente quer tudo muito rápido. Obrigado, Deus abençoe. A gente quer tudo muito rápido. Olha esse homem, 38 anos, e não saia da posição. 38 anos, ele poderia dizer, tem muitos anos que eu estou aqui, eu não fui curado, eu vou embora. Ele poderia dizer, não, eu estou aqui há muito tempo, e nada aconteceu, eu vou embora. Mas não tinha 38 anos, ele continuava esperando, porque ele sabia que algo ia acontecer. O problema é que nós, muitas vezes, não alcançamos, porque nós não sabemos esperar o tempo que ia acontecer. Eu estou ministrando, promessa fora de tempo, gera problema, gera adversidade, gera luta. Mas tudo acontece no momento certo, na hora certa, no momento certo, o nosso coração se alegra. Eu já falava isso aqui hoje, que eu estou aqui com a primeira palavra. 38 anos, ele esperando. Eu estou aqui na época, porque se eu não conseguir, no tempo que eu quero, no tempo correto, eu vou embora. Eu quero ser curado. O chão começou com uma dor das forças, uma dor antes, e já passou alguns dias. Ele perguntou, está melhor, mas olha o medo, mas está aqui. Está curado? Não, eu estou na igreja. Melhorou? Não, mas eu continuo fazendo a obra de Deus, na vez, o meu destino para trabalhar hoje já. Ainda não aconteceu, mas ele continuou na mesma posição. O problema é que nós estamos saindo muito fácil da posição. O problema é que nós estamos desistindo muito fácil, porque Deus falou no coração. O problema é que a gente está entregando muito fácil, nas nossas lutas, nós estamos entregando uma batalha, e nós estamos entregando muito fácil. Qualquer coisa é o motivo para a gente desistir, para a gente voltar atrás. Eu não sei, eu acredito que algumas pessoas aqui, ainda vamos se lembrar disso, mas a maioria aqui é mais nova, mais nova do que eu, a grande maioria aqui é mais nova do que eu, pelo menos o meu irmão Ingerda, porque eu tenho, praticamente, nascido na igreja, crescido na igreja, e o que é, irmão? A gente vive em muitas vezes, muita gente é igreja, passando por luta, passando por dificuldades, e não era passando por luta de dificuldades, uma semana não, um mês não, por muitos anos, a gente acompanhava a trajetória daquela pessoa, e a gente sabia que ela estava passando por luta, por muitos anos, a gente viu alguém lá, o que foi o marido, para que o marido fosse sábado, e parecia que não ia acontecer, mas aquela mulher estava olhando, buscando, ela não desistia, porque não havia que acontecer, no tempo que ela queria, ela continuava olhando, buscando, até que eu tenha realizado esse milagre, para que o povo de Deus fosse glorificado, eu estava vivendo uma época, que se eu orar, eu apresento de Deus, uma causa de manhã, se a paz não for atendida, a gente vai ter assistido de Deus, mas não tem mais, mas eu não aguento mais, quando as coisas que a gente mais aguenta, mais escuta, quando a gente vai fazer aprendimento, eu não aguento mais, mas não aguento, já tem seis meses, eu estou sofrendo, então eu fico de trinta e oito anos, não tem seis meses, eu estou desempregado, mas tem gente que está há cinco anos, desempregado, e continua crendo, eu estou desempregado, mas não tem faltado pão, não tem faltado alimento, Deus tem cuidado de mim, e na hora certa, o milagre vai acontecer, trinta e oito anos esperando, trinta e oito anos esperando a resposta, mas não desanimando, não saindo da posição, não saindo do lugar, faz coisas maravilhosas, agora veja bem, o que que ele diria, milagre, o que que acontecia, no tanto de Pertesda, milagre, então pensa comigo, deve ser pensa comigo, se ele esperava o milagre, e o milagre acontecia no tanque, o que que ele tinha que fazer, ficar perto do tanque, sim ou não, por que que eu estou entendendo, a minha lógica está correta, se você quer beber água, e a água está na torneira, você vai aonde, uma torneira, uma torneira, não é isso, sim ou não, estou entendendo a lógica, não é, quando estou entendendo a lógica, ok, então a minha lógica, eu acho que está certa, se aquele homem queria o milagre, para se torcer, e o milagre estava acontecendo, naquele tanque, o que que ele tinha que fazer, ficar no tanque, o que que ele fez, ficou perto do tanque, se essa lógica, faz sentido, por que que é, que a gente sabe, que Deus, que realiza o milagre, na nossa vida, mas na hora da luna, a gente se afasta dele, qual é a sua lógica, qual é a lógica, dessa pessoa, que ela precisa ser curada, resgatada, tratada, e ela sabe, que é Deus, que pode realizar isso, mas quando a situação, aperta, ela se afasta dele, me parece, que não é uma lógica, razoável, nessa atitude, mas esse homem, ele vai dar um exemplo, para nós, um exemplo, de perseverança, um exemplo, de insistência, um exemplo, de fé, um exemplo, de determinação, determinação, a palavra, aquele homem, está um determinado, assegurado, é provável, que em algum momento, da vida dele, em alguns anos, que ele estava lá, alguém que tinha passado, e dito, mas eu não sei, que não, em 10 anos, você está aí, já passou um monte de gente, na sua frente, você está aí, já, um monte de gente, já passou, tem 15 anos, que você está aí, não, desiste, talvez, você não nasceu, para ser curado, talvez, você não nasceu, para ser feliz, talvez, você tem uma sina, você nasceu, para sofrer, eu conheço, essa pessoa, que falava comigo, eu acho, eu nasci, para sofrer, todo mundo, é feliz, pelo menos eu, em algum momento, assim, eu não ouviu isso, mas, ele disse, eu não tenho nada a perder, eu preciso da cura, e eu não saio daqui, enquanto eu estou alcançando, a minha vida, o que nós estamos precisando, é tomar essa atitude, para nós aqui, essa é chegar aos pés, na crise, e dizer, Deus, eu estou aqui, pode demorar, um ano, dois anos, cinco anos, mas, eu não saio daqui, enquanto eu for tocado, meu senhor, enquanto minha vida, não for tocado, enquanto eu não alcançar, aquilo no meu coração, eu não saio, da sua presença, aleluia, pois é, pois é, você vai passar, meu presença, vai entrar na casa, prometido, vai, o meu anjo, vai com você, o bom, vai, mas eu não vou, meu presença, senhor, não me faça, sair desse lugar, se a sua presença, não estiver comigo, eu não vou, em lugar nenhum, se o senhor, não estiver comigo, deveria, assando, mas, o Senhor, é isso, eu falo, constantemente, aqui, nesse altar, e, eu, nisso, eu falo, constantemente, o segredo, é ser perseverante, o segredo, é não desanimar, e, não sou eu, que estou dizendo, é a Bíblia, que fala, de Jesus, Apocalipse, ser constante, e, grande obra, sabendo, que o vosso trabalho, não é vão, aquele, que for fiel, até o fim, será salvo, ser fiel, até a morte, da dia, por hora da vida, olha, aqueles, que olham para trás, não é digno de mim, mas, nós, não somos esses, que olham para trás, nós, caminhando, direção ao alvo, e, a Bíblia, que fala, tudo, que o povo, é que ensina, você quer, a gente vai parar, não desistir, só, é difícil, não, é fácil, dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de voltar atrás, dá vontade de mudar, o caminho, mas, a gente sabe, que não há lógica, de se afastar do pai, por que, que essa história, do filho do homem, fala tanto com a gente, é muito rápido, é tudo, do filho do homem, é tudo, é tudo, veja bem, por que, que a história, do filho do próprio, fala para a gente, o que, que a história, do filho do próprio, ensina para a gente, a história, do filho do próprio, ela, ela fala para a gente, porque, o menino tinha dinheiro, não, mas, fora do filho do próprio, ela vai falar, que o menino, comia com os portos, isso, é, a, a, a essência, dessa palavra, não, a, a essência, da palavra, do filho do próprio, é, o filho sofreu, porque afastou do pai, tinha, recompensa para ele, na hora certa, pode me ensinar, até essa noite, espera, meu filho, na hora certa, você vai receber, a herança, não, eu quero, fora do tempo, e mais, eu vou me afastar, do senhor, com a minha herança, o problema, não foi afastar do pai, não foi pegar a herança, o problema, foi afastar do pai, o problema, não foi a herança, o pai, fala isso, para o segundo filho, ele fala assim, a herança, está aí, pode pegar ela, o que você quiser, o pai, você não me deu, nem o cabrito, não é seu, eu não sei se te dar, é seu, você pode pegar, a herança, está aí, você pode pegar, o que quiser, a única coisa, você não pode fazer, afastar de mim, o problema de nós, está mudando a lógica, se não der, eu afasto, se não for do meu filho, eu estou saindo antes do filho, eu estou indo embora, eu estou abrindo mão, eu estou dizendo, tem que ser o meu filho, senão eu vou embora, se Deus for falar comigo, eu não volto, quantas vezes, o profeta chorar, Deus respondeu, eu só falo, o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer, para Deus, eu vou no mundo, se Deus for falar comigo, eu desisto, olha Deus olhando, olha, desiste então, desiste então, Jesus falando, meus irmãos, quem tiver comigo, tem que abrir mão, de tudo, quem tiver comigo, tem que abrir mão, de casa, de família, quem tiver comigo, tem que abrir mão, dos bens materiais, quem tiver comigo, tem que estar disposto, a sofrer, quem tiver comigo, tem que estar disposto, a entregar a sua vida, para a dor de mim, as pessoas começaram, não, isso não quer, não, eu quero, aí começaram, a ir embora, começaram a ir embora, aí, Jesus, que palavra dura, sua, que coisa difícil, Jesus falou, se eu não vou embora, não, aí, Jesus, para onde nós iremos, se só o Senhor, tem palavra, de vida eterna, aleluia, 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 a palavra é dura, mas ela que cura, a palavra é dura, mas ela que gera a vida eterna, a palavra é dura, mas ela que muda, nossa situação, 38 anos esperando, aí, imagina você, 37 anos e meio, esse cara fala assim, ah, quer saber, não aguento lá não, vou embora, o que que ia acontecer, ele ia perder, os 37 anos, que ele esperou lá, falando, ah, 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 E aí